Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um eventual retorno do usuário 666 Pelo menos agora parece ser bem mais palpável Esse vídeo aqui existe basicamente para explicar por que um fenômeno que vocês vão ver daqui a pouquinho acontece O objetivo central do vídeo é fazer justamente isso Eu fiz isso meio assim, de última hora, meio emergencial Eu vi o pessoal pedindo bastante, decidi fazer E acabei pausando um outro roteiro que eu estava trabalhando para justamente abordar esse aqui Então vamos lá, como que você chega dessa vez agora no canal do usuário 666? Vamos pegar um vídeo qualquer aqui no YouTube, por exemplo um vídeo de música do Zac Brown E aí você vai vir aqui onde está escrito watch e você vai simplesmente remover o H Vai ficar o watch desse jeito aqui, W-A-T-C Aí você vai dar um enter, assim, e pronto Você vai ser redirecionado para um vídeo do usuário 666 Um vídeo que tem esses bebês encapetados aqui girando Escrito 66666 aqui embaixo Enviado pelo usuário de nome 666 Se você vai aqui nos comentários, você vai ver que todo mundo está dizendo que Eles foram parar nesse vídeo graças a uma mudança de caracteres Isso não vale simplesmente para watch Se você colocar, deixa eu lembrar como faz, desse jeito aqui Watch, assim, e dá enter Você também, mais uma vez, vai parar nesse vídeo aqui Isso não se respeita, claro, só ao vídeo do Zac Brown Band Não, isso acontece com todos os vídeos do YouTube Inclusive esse vídeo que você está vendo agora Deve acontecer também É só você trocar, você vai ser redirecionado para cá Então no vídeo de hoje a gente vai entender exatamente como que esse negócio acontece Vamos lá Primeiro lugar, além dessas duas iterações que eu acabei de mostrar para vocês Que são bastante estranhas A gente tem algumas um pouco menos estranhas Então se eu apagar tanto o C quanto o H e deixar só watch, desse jeito aqui Eu vou ser redirecionado para um vídeo de Minecraft A respeito do bloco mais raro na história do Minecraft Conforme está descrito Se eu vim aqui e deixar apenas o A, assim, sem ser watch Eu mais uma vez vou ser redirecionado para esse vídeo aqui Até pouquíssimo tempo atrás, tinha outro vídeo que redirecionava Esse outro vídeo também era de Minecraft Mas é de um canal totalmente diferente Ao passo em que o que eu acabei de mostrar agora A respeito do bloco mais raro É de um canal chamado Yuji Derp Aqui, e o Yuji aparentemente ele não tem nada a ver com a história Ele também não sabe explicar o que está acontecendo Esse vídeo aqui Aparentemente faz parte Da mesma galera que publicou Esse vídeo aqui do usuário 666 O nome desse canal aqui é 69 Conforme está descrito E até pouco tempo atrás, como eu disse Ele era exibido quando você pesquisava o A, ou simplesmente essas duas opções aqui Além disso, se você digita A, desse jeito Então A, você vai ser redirecionado lá para o vídeo de Minecraft do Yuji Conforme eu acabei de mostrar para vocês Bom, vamos lá Vamos entender como que exatamente esse negócio acontece Então eu estou aqui no vídeo do Yuji E ao invés de colocar o watch Vamos fazer uma experiência Vamos colocar, por exemplo TCH Desse jeito TCH Vamos dar um ENTER E olha só o que vai acontecer Eu vou ser redirecionado para um canal Com 254 inscritos Chamado TCH Eu decidi então fazer mais testes Para verificar se isso é algum tipo de padrão Então vamos colocar, sei lá Space Today TV Desse jeito aqui O canal lá do Space Today Vamos dar um ENTER E a gente vai ser redirecionado para o canal do Space Today Vamos fazer a mesma coisa Dessa vez agora eu nem preciso copiar e colar Mas vamos fazer a mesma coisa Com o G1 Então eu vou vir aqui no lugar do watch Eu vou escrever G1 E vou ser redirecionado para o canal do G1 Aí eu vou vir aqui mais uma vez No lugar do watch Eu vou colocar BBC Brasil Desse jeito E eu vou ser redirecionado para o canal da BBC Brasil Acho que você já percebeu como funciona A gente pode pegar aqui Só para exemplificar um vídeo Da BBC Brasil Vamos colocar o UOL E eu vou ser redirecionado lá Para o canal da UOL Ou seja, temos um padrão Finalmente Se você coloca um nome de canal no lugar de watch Você vai ser redirecionado para o canal em questão Agora pensa comigo Com o auxílio aqui Desse diagrama Você tem uma URL qualquer Você insere o ats Desse jeito aqui Sem o C O que é para acontecer? O que é para acontecer Baseado em todas as iterações Que a gente já viu aqui Inclusive com TCH Você vai ser redirecionado para um canal Chamado youtube.com Barra watch Desse jeito aqui Sem o C Assim como nesse caso Eu fui redirecionado para um canal no Youtube Chamado youtube.com Barra TCH Legal Então se a gente tem um canal de nome WATC Ou WATH Eu vou ser mandado para esse canal É perto do que a gente tem Mas ainda não é 100% do que a gente tem Porque a gente não está sendo mandado Para um canal de nome watch A gente está sendo mandado para um canal de nome 666 Mais especificamente para um vídeo de nome 666 Mas vamos lá No passado Até pouco tempo atrás Era possível você vir aqui nas configurações do Youtube Conforme esse cara explica E configurar uma URL de redirecionamento Aqui eu não sei se você consegue ver na imagem Porque o contraste não está muito bom Mas aqui você consegue vir aqui nessa opção Lá nas configurações do canal E colocar uma URL de redirecionamento Que faz o seguinte Sempre que alguém tenta acessar o seu canal Você na verdade é enviado para essa URL aqui É claro que essa URL precisa estar dentro do Youtube Então você não pode colocar uma página aleatória aqui Do Google, por exemplo Ou do Twitter, etc Até porque isso é uma grande vulnerabilidade de segurança Isso aqui pode, sei lá O cara coloca um phishing aí E farma um monte de cliques Porém, para vídeos do Youtube isso é permitido Você pode colocar o link de um canal Ou você pode colocar o link de um vídeo do Youtube Hoje em dia Pelo menos eu não consigo Se você ir lá nas configurações do canal Seguindo o passo a passo dele Você não vai encontrar essa opção aqui Mas não tem problema Se você vir aqui na documentação do Youtube Que é bem mal feita, digas de passagem Você vai verificar que você ainda pode usar Uma versão encurtada da sua URL Para redirecionar a sua audiência para outro canal Nesse campo de redirecionamento Você digita o endereço do site Que você quer que a URL redirecione E ele tem uma nota aqui Essa função está permitida apenas para parceiros E anunciantes que tem esse recurso ligado Pelo seu gerente de parceiro Ou pelo seu representante de vendas Ou seja, você precisa contatar alguém do Youtube E aí você precisa então solicitar para a pessoa Que essa opção seja ligada Como eu não fiz isso Evidentemente não tem ali no meu canal Mas se eu mandasse esse e-mail Se eu pedisse para ligar Essa opção iria ser ligada Então dessa forma Uma pessoa que acessa o endereço do canal Por exemplo, o Youtube Creators É redirecionada para o canal Youtube Nation Desse jeito aqui Apenas com uma breve configuração Vamos fazer então aqui o passo a passo Do meu diagrama Você vai acessar a URL lá do vídeo do Zac Brown Você vai modificar, colocar o watch Você vai ser enviado para o canal youtube.com.br E depois, acessando o canal youtube.com.br Você então vai ser redirecionado para o vídeo do usuário 666 É desse jeito que a coisa acontece É claro que se você tem alguém dentro do Youtube O negócio fica muito mais fácil Porque aí, esse processo de solicitar A ativação dessa função É muito mais simples Mas se você não tem Dá para fazer do mesmo jeito Você não precisa hackear o Youtube Definitivamente E você também não precisa De uma mão amiga Dentro do Youtube Que esteja te possibilitando Fazer esse tipo de coisa Então como que o cara fez? Primeiro ele criou um canal em branco No Youtube Aí ele conseguiu 100 inscritos Isso você pode fazer sem contas Mas você também pode comprar inscritos Existem sites aqui Que permitem você comprar inscritos Conforme estão inscritos nesse site Você vai lá Compra Quantos inscritos você quer E as contas se inscrevem Ah, mas como diabos esse negócio funciona? Na verdade, do outro lado Você tem pessoas que ganham Algumas frações de centavos Para cada canal que elas inscrevem Então você tem um sistema que recebe O pagamento E paga uma fração Bem menor, geralmente, a essas pessoas E essas pessoas em troca se inscrevem E assim você tem um serviço De venda Ou de views no Youtube Ou também de inscritos no Youtube Então o cara consegue lá Os 100 inscritos Ele espera 30 dias Ele bota uma foto de perfil E um banner E aí ele pede um URL personalizado Qual URL ele vai pedir? VAT-C desse jeito aqui VAT-H desse jeito aqui Ou até 666 Porque Como essa é a segunda tentativa De gravar o vídeo Na primeira eu tive um problema Eu não sei se eu falei isso já Mas se você coloca 666 Desse jeito aqui Você também vai parar Lá no vídeo do usuário 666 Então você solicita Uma dessas URLs personalizadas Isso é para funcionar Aqui tem um detalhe Antigamente Esse canal 666 Dava uma informação De que ele tinha sido banido Porém provavelmente O Youtube Não exatamente desbaniu o canal Mas ele Deu uma atualizada Nessas URLs Então A URL que pertencia A esse canal 666 Deixou de pertencer E ficou livre Para alguém pegar E aparentemente Esse cara Aqui pegou Supondo que ele não Tivesse pego Ele ainda teria a possibilidade De contatar O dono dessa URL Normalmente o Youtube Tem até a opção De você ter um e-mail Para contar os empresariais E através de lá Oferecer uma compra Falar Olha Eu compro essa URL Por sei lá 100 dólares E o cara geralmente vende Se ele não vai usar Essa URL para nada Ele vende Na prática Então a mesma pessoa Acaba tendo Centralizado Esses domínios Aqui no Youtube Uma vez feito isso Então elas contatam Lá o suporte do Youtube Pedem para ter Um recurso de redirecionamento Então elas inserem Os vídeos que elas querem Mais especificamente Esse vídeo aqui Assim como aquele vídeo De Minecraft Que eu já mostrei Para vocês Então o que acontece Se eu acessar Qualquer URL Que tem esse prefixo aqui W-A-T-H Uma interrogação E depois qualquer besteira Conforme eu acabei de fazer Você vai ser redirecionado Para o mesmo lugar O Youtube não está nem aí Com o que aparece para você Depois da interrogação Depois da interrogação Ele simplesmente joga Toda essa string no lixo E ele considera a esquerda A esquerda vai mandar Para o canal lá Do W-A-T-H E o canal do W-A-T-H Por sua vez Manda direto Para o canal do Usuário 666 O negócio é simples assim Bom Quem que é o responsável Por isso? A verdade é que a gente Não sabe Pode ser qualquer pessoa Tanto no vídeo De Minecraft Original Quanto nesse vídeo Do 666 A gente tem canais Do Discord O canal é esse aqui No caso do 666 E no caso do 69 O canal do Discord É esse aqui Então aqui a gente Tem o Discord do 69 E aqui a gente tem O Discord do 666 Eu não vou descer Aqui o chat Porque daqui a pouco Aparece uma rola E coisa pior Então aqui são São dois canais Extremamente Not safe for work Então é uma péssima Ideia de descer aqui Para ver exatamente O que vai aparecer Mas não tem nada demais Nesses canais Esses canais aqui São simplesmente Pessoas jogando Conversa fora E uma coisa que eu notei Que é bastante suspeita É que ambos os canais Usam esse tipo De caractere especial Aqui na frente Do próprio canal Dentro do servidor Então aqui a gente tem Essa estrelinha Notifications Look E aqui a gente tem Essa Essa espiral Esse telefone Esse símbolo aqui Da paz Etc Então esses Símbolos aqui São bastante suspeitos Porque é uma técnica Que ambos Os servidores utilizam E isso indica Que talvez eles façam Parte da mesma pessoa Porém claro Se você acessar aqui E colocar o at Desse jeito Você vai ser redirecionado Para esse vídeo De Minecraft Esse vídeo De Minecraft aqui É postado Como eu disse Por um cara chamado Yudderp Ele ganhou Deve ter ganhado Inúmeras visualizações De ontem para hoje Que é justamente Quando isso aconteceu E se você vai vir aqui Nos comentários mais recentes Você vai ver que muitos deles São de minutos atrás Tem uma pessoa perguntando Por que ele criou Um canal diferente Chamado 69 Etc Aí o Yudderp Responde Não é meu Aparentemente o Yudderp Não tem nada a ver com isso E nessa tentativa De investigar Se o Yudderp Podia ter alguma relação Eu vim aqui Pesquisei pelos membros Pesquisei pelas pessoas Inclusive pelo próprio Proprietário O Spolazo E você vai ver que Alguns deles Não estão Nesses canais No 69 E no 666 Mas outros Por exemplo Esse aqui Que é Um co-participador Possui sim Ele faz parte aqui Do 69 Conforme está indicado Então mais uma vez É bem suspeito O Yudderp 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 E a gente não sabe Então se o Yudderp Está falando a verdade Ou se ele está Plefando Ou se ele está Simplesmente dizendo Para você Que ele não tem nada a ver Quanto na verdade Ele tem De qualquer jeito O Yudderp O Yudderp Não é anônimo O Yudderp É bem fácil De ser rastreado Aqui você tem E-mail para contato Aqui o e-mail Ele vai chamar lá O meu servidor de e-mail Mas ele possui E-mail para contato Possui Instagram Possui Discord Que eu já mostrei Possui Twitter Etc Aqui a gente tem O próprio Instagram Então aqui você pode ver Todos os outros detalhes A respeito dele E como eu disse Ele é um perfil Bastante rastreável Se o Yudderp É responsável por isso Então o caso Está até mais simples Se não A gente simplesmente Não sabe quem é o responsável Mas a gente já sabe Que o responsável Não tem propriamente Nada de especial Porque ele não precisa ter Ah, mas será que Esse negócio tem alguma coisa A ver com o usuário 666 original? Não Você pode assistir aqui O meu vídeo do usuário 666 Esse vídeo é bem antigo Se eu não me engano Ele é de 2017 Ou... É, exatamente Ele é de 2017 Nesse vídeo aqui A gente concluiu Que lá o usuário 666 original Uma suposta página Amaldiçoada Do YouTube Era simplesmente Um projeto de arte De um cara chamado Nana O Nana Jamais Criou uma página Amaldiçoada Ele simplesmente fez Um projeto artístico Na forma Desse vídeo aqui Esse é o vídeo Em que ele simula O ato de acessar A página do usuário 666 E então ir parar No YouTube Amaldiçoado Mas isso nunca aconteceu Na vida real Isso como eu disse É simplesmente Um projeto artístico Não tem nada de mais Nisso aqui E o vídeo que a gente vê Do Nana Nada indica Que ele tenha Qualquer relação Com o Nana Original Se a gente pode Concluir Que esses Redirecionamentos Não parecem ser Resultado de uma Invasão do YouTube Ou de uma interferência Por parte de um funcionário Mas sim somente Um abuso Um truque Feito a partir De canais Que tem nomes Como WATH WATC Que redirecionam Para um vídeo Copiado do usuário 666 Que não tem nada a ver Com o vídeo original E claro Os eventos atuais Não parecem ter Relações com O Nana Propriamente O Nana Atualmente Ele faz vídeo De Minecraft Ele faz vídeo Sobre a casa dele Ele faz jogos De terror E a vida dele Basicamente é essa Inclusive ele chegou A comentar Ou curtir O meu vídeo Do usuário 666 Se você vir aqui Na playlist De vídeos curtidos Pelo Nana Pelo menos Existia Até um tempo atrás Você vai achar O meu vídeo Do usuário 666 Esse foi um dos casos Talvez um dos primeiros casos Em que ele me notou Tá aqui Aqui tá o meu desmitificando Então ele viu o meu desmitificando E deu um like Por alguma razão Esse foi o vídeo Valeu pra você que assistiu Pra gente se ver Falou